Lindo a boca vermelha dessa mulher Quem te segue a cair Gosto suave, mel, de abelha Né que tá, é um mundo De um gosto tão raro Mulher É que tá, é um mundo De um gosto tão raro Quinto sensual Não há igual A pele macia Que vivia Se é amor Entre eu e ela existia Este amor Que há muito tempo já existia Música Mas em parte da minha rotina, minha menina Tu é meu futuro, eu juro que te amo Tu é meu futuro, eu juro que te amo Linda, boca vermelha dessa mulher Feiticeira Gosto, suave, de mel de aveia É um negrar e o mundo E um gosto tão raro Não existe aqui na terra Gosto, suave, de mel de aveia